MÚSICA Vá, Domingo, és meu norte E desabado contigo as mágoas do meu sofrer Vá, Domingo, és meu norte E desabado contigo as mágoas do meu sofrer Se a nostalgia me invade Eu lhe faço a minha marra Para aliviar meu castigo E então em sua saudade É ter que vir numa guitarra Porque é chorar comigo E então em sua saudade É ter que vir numa guitarra Porque é chorar comigo Faz-me sempre companhia Nas horas boas e más Fico feliz a seu lado E é assim vivo dia a dia Que só a morte de tu és Separar de ti Que me eu faço E é assim vivo dia a dia Que só a morte me faz Separar de ti, meu fado Aplausos 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 Aplausos